Chagas, o salva-vidas de rodeio Rony Silvestre, mais conhecido como Sombra, permanece internado na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital Regional de Sorriso, sob coma induzido. O seu estado de saúde é estável, não houve nenhuma melhora no seu quadro, mas também não houve piora. Nós conversamos com a mulher de Sombra, Ediana, que não quis gravar a entrevista, mas informou que os médicos disseram que não houve nenhuma lesão no cérebro e em nenhum órgão de Sombra no incidente. Ainda segundo ela, hoje os médicos devem iniciar a retirada dos sedativos para ver como que ele reage. E para quem não acompanhou o caso, Sombra foi encaminhado ao Hospital Regional após ser pisoteado por um touro na final da terceira etapa do Circuito Mato Grossense de Rodeio, que foi realizado aqui em Sorriso no último domingo durante a Esporriso. Na ocasião, o peão Patrick Costa levou uma cabeçada do boi após ser jogado para cima. De imediato, o salva-vidas Sombra, para ajudar o cowboy, ficou na frente do peão e foi pisoteado na cabeça e caiu desmaiado. Ambos foram trazidos imediatamente aqui para o Hospital Regional de Sorriso. Com ferimentos menos graves, o Patrick Costa, o peão, foi medicado e já teve alta. Já o Sombra segue internado aqui no hospital e o Cidade Alerta também segue acompanhando aí o caso do Sombra e a evolução do seu quadro. Eu volto com você no estúdio. Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.